Um, dois, três, e já! Vai, Pepe, pode começar. Vai, Pepezinho, vai, Pepezinho. Pode, eu vou ter essa oportunidade de vida. Vamos ver se você é bom. Pepe, eu acho que você é o melhor, irmão. Vai! Ai, Pepe! Ai, Pepe! Ai, Pepe! Ai, Papi! Vou te mostrar. Vai, Pepe, pelo poder de AIPAP. Vai, você vai ganhar, Pepezão. Será que vai? Vai, Pepe, já. Eu acho que não vai, não. Não, vai, Pepe. Eu vou aqui, ó. Eu vou ganhar, Pepezão. Hoje eu vou aqui também. Ué, por quê? Vai, Pepe. Mostra que é o melhor, cara. Pedro, ganhei. Ganhei, 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 ganhei. Eita! Ué, eita! Ah, mentira! Bora, Pedro! Pode deixar, galera. Isso que eu pego, velho. Casou, Pepe! É, sobrado. Vai. Vai, Pedro. Ganha dele, Pedro. Vai, Pepe. Não tem como ele ganhar. Não tem como ele ganhar Opa, ele já ia colocar uma pecinha dele Quase, Pedrão Nossa, esse tá difícil, hein Ganhei, eu ganhei, eu ganhei Pede o pé, perdedor